O Banrisul, achei a notícia super interessante, super relevante, mostrando que o Banco do Povo está sendo utilizado para ajudar o povo. Ele acabou de anunciar uma linha de crédito para as pessoas atingidas pela chuva pelo Banrisul de R$1 bilhão, em linhas especiais de crédito pelo Banrisul com prazos e carências facilitadas. Carência é praticamente você vai lá, pega esse dinheiro emprestado, tem aí 3, 4 anos para começar a pagar e aí tem os juros bem baixos. Isso pode impactar o Banrisul? A gente vai falar isso depois. Mas meus parabéns, acho que é uma atitude muito bonita para o pessoal do Rio Grande do Sul que tem sofrido com essas enchentes, com essa chuva, esse tornado que acabou passando na região, fazendo grandes estragos, acabamos tendo perca de mais de 40 vidas. E é isso aí, a gente vê um banco público sendo utilizado para a sociedade e não para beneficiar uma minoria, muitas das vezes, igual a gente vê em Petrobras, a Petrobras é muito utilizada para ser, a ajuda dela vai praticamente para as empreiteiras e isso é muito triste, isso é muito ruim. Então a sociedade acaba não colhendo os frutos de uma empresa estatal, dessa vez a estatal foi utilizada para o bem do público. Vamos lá, vamos falar um pouco, aproveitar que a gente soltou essa notícia aí para vocês, falar um pouco sobre os números de Banrisul. O Banrisul, as ações ordinárias são negociadas a R$18,00, as preferenciais são negociadas a R$12,25. É uma ação até interessante, um banco que tem um ROE não tão muito interessante, tem um valor de mercado hoje de R$5 bilhões. Esse valor de mercado se dá praticamente porque 90% do controle dessa estatal pertence ao governo do Rio Grande do Sul. Ambas as ações aí têm tag-along, tanto PN quanto ON, e quando a gente para para pensar, mas R$1 bilhão é muita grana, cara, é um banco que hoje tem um lucro anual de R$762 milhões. Com certeza eles têm essa grana em caixa e vai injetar na economia da região e com certeza isso vai gerar frutos, isso não é para dar lucro, esse financiamento, esse financiamento é para socorrer mesmo as vítimas, uma atitude muito boa, muito interessante, que a gente possa ter mais governantes assim. E eu acho muito importante a gente ver uma estatal realmente ajudando a população e não ajudando minorias. Vamos continuar aqui. Hoje o lucro por ação da empresa é de R$1,86. O valor patrimonial dela é de R$23,00. É uma ação que hoje trade a 0,53 do valor intrínseco. Detalhe que eu não gosto muito do banco, esse ROE aqui na casa de 8% a 10%. Lembrando que no passado foi um banco que chegou a ter ROE até de 15%. O banco até paga alguns dividendos aqui muito interessantes. E um dado que me chamou muita atenção aqui foi da cotação vezes o lucro da companhia. A cotação do banco hoje está precificando um lucro maior no futuro. Tomara que o banco volte a se reerguer, volte a crescer novamente, porque a gente vê aqui praticamente um lucro estagnado desde 2007. Então a gente torça que as nossas estatais continuem mais lucrativas, gerando oportunidade, empregando pessoas boas. E quando possível, quando possível ou não, quando acontecer algum problema, sim, elas sejam utilizadas para o bem da população. Meus parabéns ao governador e todos os meus sentimentos e minhas orações para o povo do Rio Grande do Sul, que tem sofrido com essas chuvas, uma chuva fora de época praticamente. Estamos no meio de setembro e eu nunca vi na minha vida, assim, eu estou com 34 anos hoje, nunca vi um julho, agosto e setembro tão chuvoso igual foi em 2023. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.